Gente, eu resolvi vir aqui no parque fazer uma caminhada, né? Coloquei esse óculos por causa da claridade no meu olho. Vamos ver nesse calor. Como hoje eu tô vendo no dia de semana, né? Tá bem sol. Tá mais vazio aqui o parque. Ó. Tem bastante coisa, gente, caminhando. Depois eu vou tentar mostrar. Tem um lugar ali que tem as piscinas. Vou parar aqui pra tomar uma água. Aí não trouxe a garrafinha, né? Vou ter que beber aqui na mão mesmo. Gente, agora parei aqui pra tomar uma água bem de culpa. Olha que delícia. Nossa senhora. Num calor desse. Cheguei na caminhada. Ó, já cortei esse tanto aqui. Aqui tem... Acho que não lembro mais. Se foi quatro, não sei. Assim, porque depois fica fácil de triturar. Aqui a abóbora eu já cortei, que eu vou colocar pra assar. Gente, vou pegar agora e colocar a maionese aqui, que eu tô fazendo a salada. Eu não tinha colocado a maionese. Daí a abóbora já assou. Eu vou tirar ali do forno pra mostrar pra vocês. Já cortei a outra pra guardar já cortada, pra ficar mais fácil, né? Porque a gente demora muito pra cortar, né? Porque a bicha é dura. A bicha não, né? Porque é um alimento, né? Eita, tanto nele. Então, é um alimento. Não posso ficar falando assim com ela. Um alimento impressionante. Vou colocar mais um pouquinho de maionese aqui, porque ficou bastante, né? Essa salada. Meu filhote chega da escola, que ele adora. Daí agora eu vou colocar lá na geladeira. Ô, gente, eu tinha esquecido de falar pra vocês. Agora eu tô fazendo vídeos exclusivo aí pra aba membros, tá? Comunidade do canal, um grupo. Só pra gente interagir mais, ter outro tipo de conteúdo no Seja Membros. Aí tem a assinatura lá, cancela quando quiser. O Seja Membros tem... Aí aparece emojizinho antes do nome de vocês. Eu cito o nome de vocês também. E os conteúdos exclusivos só pra esse grupo do Seja Membros. Tá bom, galera? Vídeos novos que eu estou fazendo, colocando lá. Vídeos de motivações, inspirações, reflexões. Vai ter esse tipo de conteúdo. Vai ter dicas legais também. Interagir mais com vocês. Responder perguntas assim. Que seja pra motivar uma... Dúvidas. Conselhos não, né, gente? Que aí... Se alguém quiser um conselho também eu dou, né? Mas... Enfim. Vai ser bem legal. Espero vocês lá, tá? Lá também vou estar falando mais sobre mim. Novidades. Coisas que vem acontecendo no dia a dia. Qualquer novidade eu vou lá gravar conteúdo pra falar pra vocês. Pra gente ficar bem mais próximo. Pra vocês me conhecerem melhor também. Agora, gente... Mudando de assunto, né? Paga por vinho. Vou colocar a abóbora aqui pra guardar na geladeira. Já tudo cortadinho. E eu coloco no forno assim mesmo, tá? Com a casca. Porque daí ela não gruda. Acho que não vai caber tudo aqui. Deixa eu pegar outro saquinho. Pra não ficar muito, né? Que aí eu tiro já pra fazer. Um tantinho pra assar. Pegar aqui um outro saquinho. Bom, gente. Quem não conhece minha página lá do Facebook. Deixa aí na descrição. Lá na aba sobre aí do canal. Tem o link da minha página do Facebook. Lá também eu posto conteúdos. Diferente. Vários conteúdos também. Algumas coisas tem aqui. Mas a maioria não. Então, gente, vocês fazem abóbora assim. Também no forno. Que eu vou pegar agora pra mostrar pra vocês como ficou. Acho que eu já mostrei aí no outro vídeo. Vou mostrar como ficou agora que eu assei. Aí eu assei a batata e assei a abóbora. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, peguei aqui, ó. No forno. Espero que esteja bem assadinha. Já nem olhei. Hum, tá, gente. Super assada. Tá pela cor. Já vejo que tá ótima. Hum, bem assadinha, ó. Aí tem que tirar daqui. Porque sempre tem uma aguinha que solta, ó. Pra ela não ficar, ó. Mas não queimou, né? Porque vai ficando, ó. Douradinho. Aí eu vou tirar aqui dessa vasilhinha. Pra essa aguinha não ficar nela. Mas você vê aqui, ó. Com a água toda dela. Assou com toda a água dela. Deixa eu mostrar a batata. Peraí. Vou pegar aqui a batata rapidinho. Não sai não, que eu tô chegando com a batata. Aqui está. Ó que maravilha. Tudo prático. Tudo com a água delas mesmo, né? Porque tudo tem água, né, gente? Pra esses alimentos. Então, ela cozinhou, ó. A água dela mesmo. Cozidinha. Super molinha, ó. Vendo? Olha pra aí. Como diria minha amiga Neide. Se desse pra sentir o cheiro pela tela do celular, você ia sentir o cheirinho da abóbora e da batata tudo assadinha, né? Tipo cozida no forno, né? Daí já vou colocar lá na mesa. Daí vou fazer um suquinho de melancia. Tem uma melancia aqui já cortada. Que sobrou de ontem. Eu também deixei cortada pra agilizar, né? Ó. Vai dar bem pouquinho suco. Ai, coisa mais linda, maravilhosa, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que mais que eu fiz aqui. Pra completar o almoço. Finalizando aqui. Ainda fiz esse macarrão espaguete. Já tá prontinho. E fiz esse filé de frango. Prontinho pra almoçar. Gente, agora eu vou fazer aqui, ó. Derreter esse chocolatezinho. Pra fazer uma caldinha do sorvete de banana. Gente, vou colocar mais um pouquinho de leite. Bem pouquinho. Pra ele ficar mais molinho a caldinha. Ô, gente. Já sujei tudo o fogão aqui. Tô derretendo o chocolate pra colocar no sorvete, né? De banana. Agora, gente. Vou colocar aqui no liquir. A banana já congelada. Pela hora vocês viram, né? Que eu deixei bem cortadinha. Pra facilitar aqui na hora de bater. Aí tem que ir batendo aos poucos. Era pra eu pegar o tripé agora, ó. Tá vendo? Tá cortadinha. Aí eu vou colocar aqui. Gente, agora o segredo é ir bater bem devagarzinho, viu? Se tiver a opção de pulsar aí. Senão só vai ligando devagar e voltando. Porque ela tá congelada. Apesar que não tá tão. Era pra tá mais. Mas como foi hoje mesmo que eu coloquei. Então ela não tá tão congelada ainda. Gente, coloquei no tripé aqui, ó. Pra vocês darem pra ver melhor. Tirar aqui essas colheres, né? Que eu lavei e coloquei tudo aqui dentro. Pra depois eu secar. Agora a gente vai começar a bater bem devagarzinho. Daí, gente, pra facilitar mais. Eu vou colocar uma colher de creme de leite. Até mostrar aí pra vocês, ó. É opcional, tá? Eu vou colocar aqui pra facilitar. Aqui o meu liquinho. Eu só tenho medinho de quebrar o bichinho. Pode pôr muito não. Senão ele perde a consistência também. A gente vai colocar com gelado, né? Gente, o correto mesmo é bater bem, bem pouquinho a banana. O meu liquinho é pequeno. Ó, vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, já vou pegar aqui. Já vou colocar no potinho. Deixa eu arrumar aqui a bagunça. Ó, já peguei o copinho do sorvete. Já vou passar a calda aqui. Ah, minha caldinha hoje ficou mais durinha. Já vou colocar a caldinha aqui em volta. Pra ficar mais gostoso, né? Porque hoje ela tá mais dura. Não deu nem pra mim fazer aquela dancinha que faz aqui, ó. Sabe? Assim em volta. Pra ficar bem bonitinho. Mas pra mim eu vou passar por aqui pra ficar um sabor. No final, né? No fundo. Vai ficar bonito, né? O importante é o sabor. A consistência. Vou até pegar com a concha. Lembrando, gente. Tem hora que ele fica mais duro ainda, viu? Porque eu... Esse eu congelei hoje, então ela não tava tão congelada. Mesmo assim, eu coloquei uma colherzinha de creme de leite. Pra facilitar a bater. Porque eu coloquei muito, né? Pra bater aqui no liquir. E se você quiser pode levar no congelador pra dar mais um endurecidinho. Mas tem que ser rápido. Porque se demorar muito ele vai ficar meio escurinho também, né? Porque já é banana, né? É caseiro, né? Vou terminar de colocar a caldinha. Pra ficar mais saboroso, né? Bom, gente. A caldinha hoje ficou dura. Parece uma coisa, né? Quando tá gravando. Porque ela deslizasse aqui. O importante é o sabor, né? Como dizem. Vai ficar deliciosa. Olha que lindo. Até que ficou bonita, né, gente? Tá ficando bonita? Olha aí. A calda é pouca, porque também é pouquinho ali. É só por uma pessoa. Mas eu vou até comer o restinho. E aí, gente? O que vocês acharam?